Já voltamos com o Jornal da Cidade, vamos agora falar de coisa boa, olha só, aconteceu na noite de ontem na escola do Legislativo, a formatura de três turmas do pré-escolar Gente Pequena, que funciona lá no bairro Santana. Momento aí de muita festa, de muita emoção para os pequenos de apenas cinco anos de idade e também, é claro, para as famílias dos formandos, olha só como o pessoal acompanhou aí de perto esse momento especial, os papais felizes, não é para menos, é claro, felicidade em ver aí os filhos, os sobrinhos, os netos aí participando da primeira formatura escolar de suas vidas. Uma noite especial, né, que foi marcada aí por diversas homenagens, algumas apresentações, enfim, os meninos deram um show lá nessa noite de formatura. Dá só uma olhada aí no trecho aí de uma apresentação. Ruito, coloca para a gente, por favor. Ruito, coloca para a gente, por favor. E aí, parabéns, então, aos formandos, os pequenos, né, formandos lá do pré-escolar, gente pequena. Também, é claro, parabéns aos professores, aos diretores, porque a gente sabe a importância que é trabalhar a educação infantil. Muitas coisas que se aprende de criança, isso faz toda a diferença quando a pessoa se torna um adulto. E o interesse pela leitura, o interesse pela educação, pelos estudos é muito importante. Então, o professor aí do ensino infantil tem um papel muito importante. Então, parabéns também a todos os professores do pré-escolar, gente pequena. E na pessoa dos professores do pré-escolar, gente pequena, eu quero parabenizar aí todos os professores aqui de Paracatu, porque fazem a diferença em nossa sociedade. Um abraço também, parabéns também a todos os familiares lá, das crianças, dos formandos, do pré-escolar, gente pequena, que funciona lá no bairro Santana. Um abraço a todos do bairro Santana. Ó, e ontem também foi dia de homenagens na Câmara Municipal. E a noite aí foi marcada com entregas de moção de regozijo. E uma dessas moções foi entregue para o COMEP, o Conselho de Ministros Evangelicos de Paracatu, que lá foi representado na bancada pelo presidente do Conselho, o pastor Giovanni Batista. A solenidade aí foi acompanhada também por outros líderes religiosos de igrejas evangélicas aqui do nosso município. Um momento também de muita festa lá na Câmara Municipal. E também recebeu uma moção de regozijo na noite de ontem na Câmara Municipal, o educador infantil Tio Juninho, da Casa Cenário, né, recebeu lá essa homenagem pelos relevantes serviços prestados. Tio Juninho é um dos destaques aí na recriação infantil, né, realiza um trabalho bacana aí com as crianças, com os adolescentes. Teve também o reconhecimento pela Câmara Municipal com a moção de regozijo. Essa solenidade aí de entrega da moção de regozijo aí para o Tio Juninho contou com a presença de familiares e também de amigos. Então tá aí, né, o nosso registro. Parabéns ao Tio Juninho pela homenagem e parabéns também ao COMEP, né, pelas homenagens recebidas na Câmara Municipal na noite dessa quarta-feira. Olha só, um monte de assunto aqui, em Minas Gerais, 1.081 crianças e adolescentes vivem em abrigos. Muitas delas têm no programa de apadrinhamento afetivo, né, do Centro Voluntariado de Apoio ao Menor, o CEVAM, a oportunidade de criar laços e também de conviver em família pela primeira vez. É um gesto aí que transforma e muito a vida de quem acolhe e também, é claro, de quem é acolhido. Júlio e Daniela preencheram uma ficha de inscrição para acolher uma criança no período de Natal. A gente vai poder oportunizar para essa criança um pouco de amor, né, de afeto e também terá em troca esse afeto que fortalecerá esses vínculos, né, familiares. O apadrinhamento será intermediado pela ONG do Ananias, que há 20 anos aproxima famílias de menores abrigados em instituições de acolhimento. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, existem em Minas 1.081 crianças e adolescentes em abrigos. As pessoas poderão comparecer aqui no CEVAM, se cadastrarem. Após o cadastramento, passaremos por uma entrevista que agora no Natal é coletiva, né, para que possibilite à sociedade ter o conhecimento e a importância de acolher essas crianças e adolescentes no âmbito da sua família. É importante saber que eles são portadores de carência afetiva. O apadrinhamento de Natal é a porta de entrada de muitas crianças em lares brasileiros. Este psicólogo que trabalha em um abrigo lembra que o laço temporário não é garantia de adoção, mas transforma a vida de quem recebe e de quem é acolhido. O apadrinhamento, mesmo que temporário, proporciona essa referência para a criança, além do fato de estar inserido em uma dinâmica familiar, que é diferente de uma dinâmica institucional. Há uma melhora nítida no desempenho da criança após o apadrinhamento. Há também um desenvolvimento social. Essa criança consegue manter laços interpessoais. Luciene sabe bem disso. A família dela conta com um novo integrante há quatro meses. Daniel foi acolhido depois dela entrar em um programa de apadrinhamento temporário. E ele agora está em processo de adoção. Felizíssima. Eu tenho um filho biológico que trata ele como se fosse o irmão caçula, escova o cabelo dele, empresta roupa. Meu esposo tem ele como um filho caçula, é muito carinho. Eu também. Eu passei a ser mais forte. Olha, o período do Natal foi uma época escolhida pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia para chamar a atenção dos idosos para o risco de quedas. Dona Dulce, de quase 90 anos de idade, exibe muita saúde e vitalidade. Só que há três meses sofreu uma queda e começou a sentir dores. Não pensou duas vezes. Veio logo ao médico. A queda de idosos é um grande problema reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa de morte nesta parcela da população. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia faz um alerta para a prevenção de quedas de idosos utilizando como personagem ilustrativo o bom velhinho Papai Noel. O principal fator de risco é a idade avançada. Para você ter uma ideia, 50% das pessoas acima de 80 anos vão ter uma queda por ano. Para as pessoas acima de 60 anos, eles vão ter pelo menos uma queda a cada dois anos. Então, você vê que quanto mais velho você é, maior o número de quedas. E, consequentemente, você está mais velho, você está mais debilitado, você tem uma chance maior de uma fratura do fêmur, que é o grande foco desse público-alvo. E dentro de casa, todo cuidado é pouco. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o banheiro é o ambiente onde mais acontecem acidentes com idosos. Nesse aqui, você pode ver que tem esse corrimão de segurança, não tem tapete no chão, que é para, assim, evitar uma possível queda de um idoso. Só para vocês terem uma ideia, o IJF, em 2016, realizou mais de 11 mil atendimentos de idosos que caíram. 77% desses atendimentos vieram da região metropolitana de Fortaleza. A casa da Dona Maria é toda equipada. Ela faz de tudo para prevenir quedas. Não gostar de comer na casa, porque eu tenho medo, né, porque é isso que o regadinho no meu quarto eu não tenho. Tenho medo dos banheiros, tenho os corrimãos, porque eu tenho medo de cair. E ainda existem outras maneiras de evitar os temidos acidentes dentro de casa. Primeira coisa, é você manter e levar o seu... e ao geriatra, né, então para você poder corrigir a parte de visão, parte muscular e etc. Segunda coisa, atividade física. Quando você faz atividade física, você melhora a osteoporose, a sarcopenia, o arco de movimento. Terceira coisa, usar óculos quando necessário, operar catarata, tratamento da parte da visão e da audição. Além disso, cuidado simples. Usar sempre chinelos com solado e emborrachado para evitar quedas, evitar piso molhado, evitar tapete, corrimão. E uma coisa que tem uma rejeição muito grande em pacientes que têm a mobilidade reduzida, utilizar muletas, andadores e etc. Basicamente isso aí é o que a gente está tentando conscientizar a população. E olha só esse exemplo que vem lá de Araxá, mas eu tenho certeza que muita gente gostaria também de participar. Faz parte aí do... Araxá faz parte do Circuito Mineiro das Águas. Então olha só, as águas térmicas da região são responsáveis por atrair grande parte dos turistas lá na cidade, que também tem um dos hotéis mais imponentes do país. Na reportagem sobre o grande hotel de Araxá, você vai saber como os banhos são procurados por quem quer relaxar o corpo e também a mente. Celebridades se hospedaram no grande hotel, enquanto artistas famosos se apresentavam nestes luxuosos salões. E é maravilhoso rever o passado. Agora nós vamos deixar a história um pouquinho aí de lá, porque vir a Araxá também é se desligar das coisas, do corre-corre do dia a dia. Por isso é bom dar um tempo para você mesmo. Bem-vindos às termas que ficam coladinhas ao grande hotel. Espaço de relaxamento para o corpo e a mente com seus banhos de lama e águas medicinais. Depois de quase uma hora imerso na banheira ou na piscina, é hora de alinhar os chakras. A proposta das termas de Araxá é algo completamente diferenciado de qualquer coisa que tenha no mundo registrado. Dentro dessa proposta de reestruturação física, mental e energética. A sessão termina sempre no centro da mandala de oito pontas, na busca do equilíbrio. Nós vamos pedir para ele pisar no centro da mandala. Eles vão observar que tem um ponto aqui. Esse ponto é um fio de cobre que foi projetado aqui em 1945 com o intuito de reestruturação energética. O que é isso? Os indianos chamam de prana, que é energia vital. Nós estamos vendo uma humanidade cansada, extremamente cansada. Eu falo que cansaço é humano, exaustão não. E que a gente pode reestruturar essa pessoa em todos os seus aspectos. Nós recebemos pessoas cinzas aqui. E elas vão embora com a de rosa. É cor da vida. Você vai ver a seguir. Radares nas rodovias geram impasse entre o governo federal e a justiça. Circulação de notas falsas de dinheiro aumenta nesta época do ano. E os especialistas e as autoridades chamam a atenção. E ainda você vai ver os destaques policiais das últimas 24 horas aqui em Paracatu. Eu volto já. E ainda você vai ver os destaques policiais das últimas 24 horas aqui em Paracatu.